O que? O papai tem que sair agora filho, daqui a pouco vai e volta, tá? Tá bom? Fica sem gozadinho papai, não, o papai não sai de casa, daqui a pouco o pai volta e a gente fica na nossa caminha com a arzinha ligada, tá bom filho? Vai pra sua casinha agora, vai lá pra sua casinha, vai, vai lá pra sua casinha, bonito, isso, vai pra sua casinha, você corre de carinho aqui nesse lugar aqui, foi eu que inventei esse negócio, né? Aí você gostou, né? Fica na sua casinha, vai pra sua casinha filho, vai pra sua casinha, isso, vai pra sua casinha, despreguiça aí pra sua casinha, tá? Isso, que bonito, pessoal, ele vai pra casinha dele, ó, tá na casinha dele, ó, tá bonitinho a casinha dele, ó, agora o papai vai sair daqui a pouco o papai volta, tá bom, lequinho? E aí